Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amém. 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 Se inscreva no canal. Amém. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. C São Paulo Ali usa baile do que se diz o jair de mimar E o jambapurina, mansa Mã jambapurina, mansa Mã jambapurina, mansa Mã jambapurina, mansa Mã jambapurina, mansa Man ibu baca na mansa Mã jambapurina, mansa E o daisar baile do que se lupa matoo E oa, e oa, e oa Sara bikin jai malai Suju, juju, juju O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?